Aníbal, nós não vamos ter espaço para levar o lixo de todos os grumos. É, vamos descarregar esta carga e voltamos depois. Vamos lá. Está bem, vamos. É, o que é que andou a fazer a passear de um lado para o outro? Apanhei essa lixarada. Oh, e já que estou com a mão na massa, apanhei mais isto. Eu não sei porque é que nós fazemos isto. Isto o que, Aníbal? Limpar o lixo que os outros fazem. Eles nem se preocupam. São como Orlando. Oh, nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Faz isto, faz aquilo e ninguém apanhou o lixo que deitou para o chão. Mas sabes que mais? Eu estou farto disto. É, eles não têm que cuidar nenhum. Certo, mas nós não vamos continuar a aguentar isto, palhaço. Não vamos? Não, não vamos! Já estamos cansados, farto de limpar. Somos disciplinados, não estão a exagerar. Odeio esfregado. Passoras detesto. Ou ter de arranjar. Alguém que limpe o resto. Ninguém nos dá valor, não pensa em que há um capricho. Vamos para onde poder que não haja lixo. A ilha da limpeza de certeza é uma beleza. A ilha da limpeza está-se bem de certeza. O Óscar, o Aníbal, decidiram ir embora. Vamos para férias, outros que pagam agora. Bora, Óscar! Eu! Ai, ai, ai! Posso perdido, cansaste a limpar. Logo em seguida há gente a sujar. Pela casa fora, ninguém tem cuidado. Para nós aqui sobra o risco espalhado. Estes palmentos ainda estão cheios de nódulas. A ilha da limpeza de certeza é uma beleza. A ilha da limpeza dá-se bem de certeza. O Óscar, o Aníbal decidiram ir embora. Vamos para férias, outros que pagam agora. Já chega de lérias. Nós vamos para férias, outros que limpar. Outros que limpar, Luís. Bruno, este é turno! Alerta Gnomos! Alerta Gnomos! Secorro, secorro, eu ainda aqui morro. Dinah! 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 Fala Aguida, conta-nos uma história do nódhi. E cometa bananas. Então, deixem pensar Tomás, tu espalhaste estes papéis peganhantes por toda a loja Desculpa, eu julguei que ninguém ia reparar Esperem, isso deu-me uma ideia Está bem, estava uma manhã muito ventosa E o Nody queria tratar dos jardins antes da ursinha Becas Um papel de reboçado E mais outro E ainda mais Estou a vir daquela Bernabé, o que é que tu estás a fazer? Estou a comer reboçados, não vias? Eu dava tu, mas São todos para mim Mas não deves atirar os papéis para o chão Porquê? Já não preciso deles Não se deita o lixo para o chão Oh, não é justo Há bonecos que não estão lixos para o chão O que é que eu não posso? Estás a vender lixo, Doroteia? São tempos difíceis Eu não estou a vender lixo Estou a tentar limpar a minha banca Há brinquedos muito descuidados Onde é que vamos pôr este peixe peguei de smart macaca? Ora, no chão, é claro Oh, eu nunca me teria lembrado disso Não te preocupes, Doroteia Eu vou tomar uma atitude firme em relação ao lixo Isto é um abuso Oh, bolas Deixe estar que eu deito-os fora Pronto Oh, não Oh, senhor chumbo Importa-te tirar estes papéis de chupa-chupas das minhas mãos? Pelo menos posso tentar Oh, oh, oh Que peganhentos Oh Oh, agora colaram-se as tuas mãos Oh, que sorte a minha Oh, fico muito honrada Por ter vindo admirar o meu tesouro A honra é toda minha Oh, magnífica Ah, sim O que é exatamente? É exatamente Uma estátua de mim Agora todos os brinquedos terão alguma coisa para me recordarem Vamos celebrar com um copo do meu melhor xarope de hortelã Ei, o que é isto? Senhor sempre em pé Já alguma vez visto uma coisa tão feia? Oh, não, marinheiro Tobias Eu, 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 eu Eu nunca vi um carrinho de mão tão feio Ah, isso é verdade Não, é aquilo Oh, oh, credo Em todos estes anos de um lado para o outro Eu, 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 eu nunca vi uma coisa igual a esta Isso é verdade Ah, desfeia a terra dos brinquedos Senhor chumbo Uma garrafa Uma garrafa Eu não vejo Mas que grande Pelo menos livrei-me daqueles papéis por ganhento Oh, pelas capanhotas Napatan delivering Oh, oh, oh Hopla 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 Ah 2011 Uma coisa horribilante foi o que disse Sim Desfeia a terra dos brinquedos Eu vou dar uma olhadela a essa coisa horribilante Oh, não adianta! Já nem vale a pena consertá-lo! Pois é, a terra dos brinquedos está toda suja E por falar nisso, as coisas por aqui não estão muito melhores Desculpa, patrão, é aqui que estão a dar bananas Não, isso é nessa chapinaria aí do outro lado Muito obrigado, patrão E há caminho da lixeira e apeteceu-me uma banana E já agora aproveito e compro chapéu, não é? Muito bem, é assim mesmo, Marujos Se todos limparmos o lixo que fizemos, despachamo-nos num instante Ai, ai, não é? Não fechera mal? Ah, está ali fora uma comionete completamente cheia de lixo Já se vai embora Parece que não Eu, ah, peço desculpa, patrão O que foi agora? Bem, foi a bateria que deu o berro Tenho de ir a uma oficina a ver se compro uma nova Parece que vou ter de ficar ali estacionado mais um bocado Bem, ah, sabe que esse pivete está a empestar-me a loja toda? Não há dúvida que o lixo cheira mal, eu admito Mas não se preocupe, aqui o Caio vai e volta enquanto o diabo esfrega uma mosca Mosca? Um saco de pulgas, estamos presos na lixolália Tirei-me esse lixo daqui Isto é que é a vida, hã, Oscar? Ó, sim Nós já devíamos ter tirado férias há muito, muito tempo Pois é É, eles que limpem o lixo que fazem para variar Oh, santo cielo Minha nossa senhora Mas de onde é que vem este lixo todo? Ya, isto está a ficar um bocado fedorento Ah, ufa Isto parece uma lixeira E tudo por culpa do Oscar e do Aníbal Ah, eles deviam apanhar o nosso lixo Então, então, não se esqueçam A loja do Noddy é a nossa casa Todos deviam limpar o lixo, cada um com a sua asa Hein? Nono, nono, nono Não, não, não Não, eles é que tinham fazer isto Oh, oh Vá lá, Guida, conta-nos o resto da história do Noddy Está bem É, como é que eles limparam a cidade? Bom, quando nós os deixámos, o Noddy tinha ido passear com a ursinha Becas no campo Vamos lá, carrinho Oh, Becas, eu não vejo nada, não vejo nada Então para Socorro, socorro Pronto Obrigado, Becas Estes papéis pergainhos de chupa-chupas Então isto é uma magnífica estátua Naturalmente, é uma estátua de mim Eu tive algumas queixas Oh, e mais Talvez se me secar dos olhos Ou mesmo fechando-os Oh, sim Oh, oh Senhora Buzina, eu não posso acreditar que os outros brinquedos não adorem a minha estátua Um passeio de carro pelo campo vai afastar da sua cabecinha-se de sabor Oh, querido senhora Buzina, é muito simpático Ah, sim Oh, a gloriosa brisa do rão Oh, linda bichadinha Passe cócegas no pelo Não consigo ler Só apraz-me dos problemas para longe Tire-me estes papéis dos olhos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Senhor Buzina, faz alguma coisa? Eu já fiz alguma coisa, caí dentro do riacho Tem de ir buscar ajuda Não posso, eu estou entalado Mas alguém tem de ir buscar ajuda Para além de mim só está aqui a bichaninha Eu? Eu é que tenho de ir buscar ajuda? Oh, eu sou tão corajosa Desfeia a terra dos brinquedos A menina bichaninha não quer tirá-la daqui Socorro, pobre senhor buzina, socorro Oh, o que é que se passa? Papéis de chupa-chupas Voaram para cima dos olhos do senhor buzina E ele foi parar ao riacho Papéis de chupa-chupas? Oh, não, eu vou já ajudá-lo Eu ofereço uma recompensa Dez moedas para o brinquedo que apanhar mais lixo Dez moedas? Está ali uma carica Eu apanho Aguenta firme, senhor buzina Acabamos nós Continua a puxar, Nody Está, está a começar a mexer-se Está bem Vamos lá, carrinho Tu é capaz Estamos quase a conseguir Quase, quase Oh Obrigado Olha, foram estes papéis que me taparam os olhos Daqui para a frente Eu prometo apanhar Todo o luz que eu vi Uau, mas que grande monte de lixo Ajudas-me a apanhá-los, senhor, não é? Claro, Nody É pesado Pronto Agora a terra dos brinquedos está muito mais limpa Vamos ver agora quem é que irá ganhar a recompensa da menina Bechaninha Por favor, ponham o vosso lixo no primeiríssimo caixote do lixo da terra dos brinquedos Viva! Viva! Aproxima-te, Barnabé Aprenda estes três simples gestos Um, levantar o lixo do caixote Um Dois, largar o lixo dentro do caixote Dois Oh, muito bem Beatriz Hum... Então... Ir para casa Ir para casa a lavar as mãos Oh, eu não quero Lá vai lá É o vencedor, é? Ah? Eu encontrei este grande monte de lixo, policiapito Quem vai ganhar as dez moedas, é? O Noddy Discurso O que foi prazer que eu... Eu gostava de ouvir o discurso do Noddy Amigos brinquedos Hoje nós aprendemos que deitar lixo para o chão é egoísta e até mesmo perigoso Todos temos de cuidar da terra dos brinquedos Tens razão menina Bechaninha Então, importas-te tirar daqui a tua estátua? Oh! A minha magnífica estátua? Sim, a tua magnífica estátua pode estragar-se aqui na rua Estragar-se? Eu não tinha pensado nisso Ficava mais segura no barracão do teu jardim? Obrigada, Noddy É mesmo lá que eu vou pô-la Se eles conseguiram limpar a cidade, nós também somos capazes de limpar a loja do Noddy Tens razão DJ, eu vou buscar mais sacos para o lixo E uma vassoura É melhor despachar-nos a caminha toda do lixo a começar a trair moscas Sem moscas, não me chateis Mãe, pai, onde é que estão? Aqui! 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 Rapaz, que nome! Tira-nos daqui para fora! Por favor! Se sozinho, eu não consigo! É melhor eu ir buscar ajuda Não sai onde é que eu não demores, está bem? Não, não... Bom dia! O Marcos Chapa é exatamente o homem de uniforme que eu procurava Senhora Floravidas, tem a certeza de que isto me fica bem? Sabe, é que eu não estou habituada a usar bananas no chapéu Oh, pipocas Marcos Chapa, eu já lhe expliquei Bananas no chapéu é o último grito Agora seja um querido e ajude-me a remover estas cascas de banana podes Ah, eu estou bem Obrigada! Oh! Deixem passar! Aí vão cascas de banana! Aí vão cascas de banana! Deixem passar! Oh! Oh! Mas que raios é que vocês estão a fazer? Oh! Oh, não é? O Marcos Chapa tropeçou e entrou nesta porcaria toda em frente da tua loja Parece que está a arrebentar pelas costuras com tanto lixo amontoado Já estou farto de tanto lixo, eu já não aguento mais com tanto lixo à minha porta Agora, por favor, importam-se limpar isto Bem, só uma coisinha, não é? Eu sei que para si não passo de um guarda-zebras, mas digo-lhe desde já que apanhar lixo e afins não faz parte das minhas competências, sabia? O Marcos tem razão, não é? Se está em frente da tua loja é da tua responsabilidade Da minha responsabilidade? Mas foram vocês que o pespegaram aqui Tenho lá calma, não há razão para ficarem todos abespinhados por causa de uma pilha de lixo fedorenta e mal cheiroso Bem, por falar em mal cheiroso, quando é que você vai tirar esta banheira fedorenta e suja daqui para fora? Está a arruinar o meu negócio O velho Caio está a fazer o melhor que pode, sem ofensa, minha senhora Grande parte deste pivete é das suas cascas de banana podras Oh, claro, era só o que faltava Pois fico sabendo que estas bananas são o último grito em matéria de acessórios Pois os teus fantásticos acessórios estão espalhados em frente do meu passeio Ah, só uma correção, não é? Isto não é o seu passeio, é a minha área Por isso é o meu passeio Arghhhweis Oh, oh! Oh, isto lembra-me Um anedota que tenho para você Bom ... Que nome é que se a dá, a 2 cascas de banana seguidas, eh? Patins .... em ... linha! Estas estas piadas de banana são uma autêntica Descasca Ó Oscar, Annybal, preciso da vossa ajuda Desculpa, rapaz gnomo Nós estamos aqui de férias Mas os meus pais e Policarpo caíram dentro do cesto dos papéis E vocês são os únicos que podem tirá-los de lá O que é que tu dizes, palhaço? Vamos ou não? Bem, eu acho que sim Estava a ficar um bocado farto desta... Boa vida Só espero que eles nos agradeçam Mostra-nos o caminho, rapaz gnomo Pois eu acho que se ele está em frente da tua loja, tu é que tens de apanhá-lo Ei, alto aí, eu não tenho que apanhar coisa nenhuma Esta pregaria nem sequer estava aqui Se não fosse essa tua parvoízo dos chapéus de banana Não insulte as minhas bananas para as chapéus Eu não disse que... Oficialmente, a culpa é dele Bom, ele parou a qualquer coisa de lixo aqui para começar E nem sequer estava estacionada Ai, vocês agora querem sacudir o capote para cima do caio Lá porque eu vou para a Alcheira, não pensem que leva as vossas cascas de banana Eu já tenho mais com que o que me preocupar Bem, mesmo assim eu acho que devo... Oh não! Oh! Veja só o problema que você me arranjou Oh... Vou passar o resto da manhã e da tarde a apanhar esta porcaria toda A menos que todos ajudem Qual é a tua ideia, minha querida? Bem, todos vivemos aqui Por isso compete-nos a nós limpar a cidade E afinal se cada um de nós limpar o lixo que fez, acabamos no instante Bom, isso está muito bem visto, Guida Eu próprio não seria capaz de dizê-lo melhor Ah, Noé, tu é que disseste, não te lembras? Oh, sim Pois disse Bom, então não vamos ficar para aqui em basbacados Como um bando de marujos enjoados na primeira viagem de barco Vamos lá arrebitar e mãos ao trabalho Olá, Marilas, vamos lá Vamos começar, vamos lá Arrebita, bonita Sim, avopata Se todos trabalharmos, limpamos a loja num instante Podes ir começando, Orlando Sim, avopata Eu faço qualquer coisa para me ver livre deste lixo Este é um trabalho para os caça-lixo Steinman Que maravilha O Super Tony E a fantástica, bonita Para lixo comum Vessoras e roubos Todos por um e um por todos Combater o lixo É a nossa empresa Super equipa de limpeza Vamos lá Vamos limpar, colher, respirar e barrer Mandar o lixo para o lixo Vamos limpar, colher, respirar e barrer Sem deixar o rastro de lixo Sem deixar o rastro de lixo Meus heróis Contra a sociedade Limpeza total Há que reconhecer que não está mal Limpamos o empolho E o que não presta Super equipa de limpeza é esta Yeah! Pode limpar, colher, respirar e barrer Mandar o lixo ao lixo Pode limpar, colher, respirar e barrer Sem deixar o rastro de lixo Pode limpar, colher, respirar e barrer Fazer o que há a fazer Recação, caça, lixo Tivemos de pé Um lugar limpo para viver Um lugar limpo para viver Cuidado! Vejam isto! Está a gente vazando! Oh, oh! Olha, 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 olha! Oh, se eu! Pode limpar, colher, respirar e barrer Fazer o que há a fazer É verdade! Graças aos caça, lixo, devemos de ter Um lugar limpo para viver Um lugar limpo para viver Cada dos melhores Viva os caçolixos! Obrigada, capitão, mas não é difícil quando trabalhamos todos juntos É verdade, e não importa quem é que fez o lixo Porque se ele está lá, nós temos é de apanhá-lo Quanto mais depressa, menos lixo 100% de acordo, DJ Bananas, minha gente! Ah, como eu! Não, não, não! Não, não, não! Desculpem! Bem, meus amigos, o que é que acham de irmos até à Hilda? Eu pago a toda a gente um batido de banana Ok, ok, aqui vai uma que eu ouvi no Golfo México O que é que é mole e amarelo E muito, muito perigoso Tarte de banana Cuidado! Cheia de tubarões Não, é uma tarte de banana em fe... Ei! Vocês! O que é que se passa aqui? Vocês roubaram a minha piada? Obrigado por salvarem os meus pais, apesar de serem gnomos Eles nunca teriam medo de salvar-nos se não fosses tu, rapaz gnomo Sim, é verdade E todos trabalhámos em equipa E os outros também, para limparem a loja É como eu sempre digo, palhaço Nós sabemos que a loja limpa uma loja fixe Até à pista!